Bom gente vamos lá, para essa receita aqui tem 200 gramas de lombo tá suíno, então vamos lá, para passar, sem encharcar muito também não, porque como tem sal, às vezes no final aqui pode ficar meio salgado né, vamos lá, uma camada bem fina tá bom, eu vou deixar um em cima do outro aqui tá, eu não coloquei muito, para não salgar demais também, aí já vai passando de um para o outro certo e isso aqui fica legal também, se você de repente fizer uns legumes refogado ou mesmo gregadinho tá, se quiser colocar esse, essa pasta aqui de emissor aqui né, diluído, fica legal também, salmãozinho né, Prontinho gente, aí agora é só deixar uns 15, meia horinha vai marinando, aí depois eu vou mostrar como é que faz aqui na frigideira tá bom, valeu, então vamos lá, coloquei só um pouquinho aqui de manteiga mesmo né, o fogo tá médio para baixo, tá bom, para não queimar o miso só e não cozinhar o bife, tá certo? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto